Olá pessoal, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a receita tá de saúde, hoje eu tenho uma dica fantástica pra passar pra vocês de fazer um vermífoga natural. Gente, vamos desparasitar, isso mesmo. Pra quem não sabe, parasitas, vermes, são causadores de muitas doenças que pode ser evitado fazendo essa simples receita que eu vou passar pra vocês, tá? Mas pra quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu sou a Ivenise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos, também dou dicas de saúde, beleza e bem-estar. Então, bora pra receita que essa é bem valiosa. Então, pra fazer esse vermífago natural, vamos precisar de hortelã, gente. O hortelã é um ótimo vermífago. Vamos pegar dois... tem que ser esse hortelã, tá, gente? Esse hortelã fresco. E é até bom ter em casa, tá? É sempre bom ter um vaso de hortelã em casa. Eu vou trazer bastante receitas bacanas com ele, tá bom? Dois talinhos, gente. Dois talinhos. Cerca de dez folhinhas, tá bom? E vamos precisar, gente, simples assim, 100ml de leite, tá? De preferência pode ser leite desnatado. Pode até ser leite de amêndoa, que alguém vai me perguntar, porque sempre pergunta se pode usar leite de amêndoa. Pode, pode sim, tá? Então, 100ml de leite desnatado e dez folhinhas de hortelã, gente. Simples assim. O que nós vamos fazer agora? Vamos ferver essas dez folhinhas dentro do leite, tá? Vamos ferver um pouco, ou melhor, vamos levar no fogo. Assim que levantar a fervura, a gente desliga. E a gente volta pra coar, tá bom? Até já. Gente, ferveu, agora nós vamos coar. Só lembrando vocês que tem que esperar ferver, tá? Tem que esperar ferver e ferver por alguns minutos, tá bom? E aí é importante você tomar quentinho assim, tá bom? Então, ferveu. Colocar até um hortelãzinho assim pra dar o ar da graça, né, gente? Assim, eu coei, mas não tem necessidade. Eu gosto muito desse cheirinho de hortelã, tá? Pode coar ou não. Gente, o importante é tomar quentinho. E o importante é você tomar agora, por exemplo, tá tomando hoje, você marca o dia e o horário. E daqui sete dias você repete esse processo. É importante, tá? É indicado para todo mundo. Todo mundo pode tomar esse vermífuga natural. Inclusive, as crianças, tá bom? Gente, e assim, não é nada ruim de tomar. Dá para tomar tranquilo. Cheirinho é bem gostoso. Pelo menos eu gosto muito desse leitinho com hortelã, gente. Tudo de bom, tá? Pode fazer que é sucesso, tá? E a sua saúde agradece. Gente, vocês viram que simples, que fácil, que rápido, que econômico. Apenas leite e hortelã, você consegue evitar muitas doenças, tá? Eu gosto muito desse estilo de vida mais saudável. Eu gosto muito de receitas naturais, né? A gente fazer do nosso alimento, o nosso remédio. Do nosso remédio, o nosso alimento. Eu gosto muito disso. Por isso que eu trago essas receitas para vocês, tá? Essa é bem bacana. Lembrando vocês que tem que deixar ferver, tá? Deixa ferver por uns 5 minutos, pelo menos. Vai deixando ferver. Quanto mais ferver, melhor. Não esquece de tomar quente. Não esquece que você vai tomar, por exemplo, tomou na sexta-feira. Marca na sua agenda. Próxima sexta-feira, passou 7 dias, você faz o mesmo processo. Você pode fazer essa receita até uma vez por mês, tá? Lembrando que, como vocês viram, é extremamente natural. Então, você pode dar para o idoso, para a criança, para quem precisar, tá? Todos nós precisamos, né? Eu falo que não adianta nada você se entupir de suplementos, né? Eu gosto muito de tomar suplementos também, né? Mas não adianta nada você fazer isso se você não fizer antes uma desparasitação, né? Então, essa é uma dica bem valiosa. Não esqueça de compartilhar também com seu amigo e familiar, pois além de estar me ajudando a divulgar esse vídeo, vai ajudar o seu amigo ou seu familiar com essa receita saudável, tá? Com esse estilo de vida mais saudável. Com certeza você vai ajudar alguém com essa receita, tá certo? Bom, não esqueça de deixar aqui nos comentários de onde você está falando. Se você já conhecia essa receita, acredito que sim, da época da nossa vovó, né? Mas pouco usado, gente. Pouco comentado. Então, bora compartilhar. E eu gostaria que vocês tivessem, se tiver alguma sugestão ou gostaria que eu trouxesse algum assunto que eu ainda não trouxe aqui no canal, é só deixar nos comentários, que assim que der eu trago pra vocês. Combinado? Bom, pessoal, lembrando vocês que ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui. Vai aparecer um sininho, clica nele também. Pois todos os dias que... Você clicando nesse sininho, né? Todos os dias que eu postar vídeo, o YouTube já vai avisar vocês. Eu tô com bastante novidade pra trazer pra vocês muitas dicas de saúde, beleza e bem-estar, tá bom? E não se esquecendo de compartilhar sempre, sempre meus vídeos, né? Não esquecendo de deixar aquele like que fica bem caprichado. E agora o YouTube tá com mais uma nova ferramenta, que é um coração que tem aqui, que tá escrito valeu. Essa ferramenta pra quem tem interesse tá colaborando, ser um colaborador com o canal, tá? Fazendo alguma doação. Aí você aperta nesse coração e tá lá os valores. Dois, cinco, dez reais, enfim. O que você puder, o que você sentir vontade de tá ajudando, colaborando a gente, é... Colaborando com o canal. Combinado? Bom, por hoje é só. E que o Senhor Jesus Cristo venha abençoar grandemente a cada lar. E que ele alcança cada família com a tua paz. Que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau!